Tínhamos uma boa notícia essa noite, que uma das funções do vereador é a gente fiscalizar e aprovar leis, enfim, e também buscar recursos. E recentemente uma agência pública que esteve aqui na nossa cidade, sobre a questão de duplicação da BR, um trecho já está aí em Rondonópolis, a gente aproveitou a presença do deputado federal José Medeiros, o senador da república, o Elton Fagundes, membros do DENIT, a gente cobrou a questão dessa iluminação da BR no trecho que corta a vendedora 7 de setembro, que é muito escuro, a gente tem essas travessias, o Alto Garciense é obrigado a fazer essa travessia para ir aos dois lados da cidade, e a gente sabe que infelizmente ao longo dos anos já tivemos mortes trágicas por atropelamentos, enfim. E na época, nessa agência, eu solicitei, junto com os meus colegas de bancada, o deputado José Medeiros que contribuísse para o município, que a gestão havia falado que havia um projeto protocolado já em Brasília, quanto a essa iluminação, mas que o custo seria em torno de 2 milhões, o município tinha 1 milhão de recursos próprios e precisaria de mais 1 milhão de contribuição. A gente pediu ao deputado que auxiliasse com isso e tivemos a grata surpresa de hoje ele enviar um ofício ao prefeito municipal, confirmando a disponibilização de uma emenda impositiva no valor de 750 mil reais para contribuir nesse sentido. Então, aqui meus agradecimentos ao deputado, não só o nome dele, mas a nossa bancada do União Brasil, os nossos líderes locais, enfim, é o grupo todo que contribui para isso. Então, eu fico muito feliz. Além dessa emenda, ele também teve uma contribuição de uma emenda de 1 milhão para a saúde, também, que o vereador Marcos citou. Então, a gente fica feliz em poder contribuir com a Sociedade de Alto Garcense também nesse sentido. E, por fim, aproveitar a oportunidade, nessa semana, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então, em nome da minha mãe, da minha esposa, das minhas filhas, parabenizar todas as mulheres alto-garcenses, em especial, pelo seu dia. Obrigado.